Seca Kama A Rússia está convertendo seus blindados T-54 em robôs kamikaze. Imagens de vídeo divulgadas recentemente, mostram um velho blindado russo T-54, que foi convertido em uma bomba assustadora, avançando contra posições ucranianas. O tanque russo controlado remotamente, foi equipado com 6 toneladas de TNT, e enviado para posições ucranianas em Donetsk. Apesar de ter sido imobilizado antes de atingir as tropas ucranianas, o emprego de tanques mais antigos para ataques kamikaze, sugere que a Rússia está tentando criar táticas de batalha mais baratas para sustentar uma guerra de desgaste contra as forças de Kiev, que foram amplamente fortalecidas pelos equipamentos militares fornecidos pela OTAN. O uso ofensivo de dispositivos explosivos improvisados baseados em veículos, evoca as táticas extensivamente usadas por grupos terroristas no Iraque e na Síria. Apesar de ser um alvo fácil no campo de batalha, os blindados kamikaze podem infligir sérios danos aos soldados em um raio de até 100 metros, devido à onda de choque gerada pela explosão. O uso operacional de drones kamikaze terrestres, remonta à Primeira Guerra Mundial, começando com o torpedo terrestre francês, Schneider Crocodile, que podia carregar até 38 quilos de explosivos. Havia também, o torpedo elétrico, Albriot e Gabet, que usavam um cabo para propulsão elétrica. Ambos deveriam rolar para as fortificações inimigas e se explodir. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha utilizou o SDK-303, que podia ser carregado com até 100 quilos de explosivos. A União Soviética, do seu lado, começou lutando na Segunda Guerra Mundial usando tanques T-26 e T-27, controlados por rádio, para atingir bunkers inimigos com 680 quilos de explosivos. Portanto, não é a primeira vez, que as forças de Moscou empregam um tanque kamikaze robótico no campo de batalha. É provável que esse tipo de tática seja usada com mais frequência pelas forças russas contra posições fortificadas, ou até mesmo contra colunas blindadas ucranianas. A União Soviética, da 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 União Soviética. Transcrição e Legendas Pedro Negri